Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o COD Mobile, vamos fazer um teste que o inscrito me pediu a gente está jogando ele aqui no nosso Poco F5 Pro, capinha bonitona e quem não viu nos vídeos está aqui compreendo direto na Shopee, tem link no canal aí mostrando essa capinha, tá? Bem bacana bem bonita, protege demais o seu aparelho e dá um charme aí, né? No visual do seu celular então já capricha no like pessoal enquanto o jogo não inicia se inscreve quem não é inscrito e quem puder e quem quiser a partir de 1,99 torna membro aí, ajuda o canal a crescer, pessoal, ainda mais, precisamos aí de mais um membro pelo menos para a gente chegar aos 20 membros, tá? Estou dando uma voltinha aqui na capinha para vocês verem como é que ela é, tá? Um acabamentinho até que não é de tudo ruim não é de tudo bom também, mas pelo preço, acho que eu paguei 11 ou 12 reais já com o frete que eu consegui um cupomzinho e funcionou, está funcionando, né? de forma perfecta, está aqui no nosso aparelho, tá bom? Então vamos iniciar o jogo para a gente ver aqui e a gente vai fazer um vídeo hoje aqui do Call of Duty Mobile no Poco F5 Pro jogando tudo no máximo no modo zumbi foi o que ele falou para mim ver quanto que fica, né? o nosso FPS aqui no nosso sistema, vou até pegar a mensagem dele aqui para a gente ler ver como é que ficou a mensagem dele ele falou o seguinte, cara, foi o nosso querido Detonex tive um tempinho em fase de testar o Call of Duty Mobile no modo zumbi mas tem que pôr no frame rate no ultra, vamos ver se ele pega 90 FPS, né? então vamos ver se ele pega 90, frame rate no ultra, né? vamos colocar no mask, vamos ver se ele pega 90 e na hora que iniciar aqui, galera, a gente volta vamos ligar também o nosso sistema aqui de monitoramento de FPS, tá bom? ligamos o nosso monitoramento aqui, vamos só baixar a nossa atualização que está acontecendo enquanto isso, como eu falei para vocês, já vai caprichando o like não fiz nenhuma configuração no aparelho nem a configuração aqui no Game Turbo, como vocês podem ver, está desligado se não chegar, a gente pode colocar aqui e ligar para a gente ver como é que vai ficar, tá? se vai ajudar ou não vamos dar uma voltinha aqui no vídeo cortar isso aqui, que isso aqui não interessa para a gente, né, galera? vamos lá isso aqui fica bem na reta aqui do desligar, né? vamos lá vamos ver vamos jogar então o nosso modo zumbi deixa no meio aqui mesmo vamos na parte gráfica para vocês verem como é que está então, é... está tudo no ultra vou colocar na... abri uma interrogação aqui, vamos ver vamos ver o que está falando aqui, galera, ó vamos ver se a gente pega aqui eu até esqueci de ver se está gravando ou não daqui a pouquinho não está gravando seu dispositivo se adapta ao padrão ultra, alto taxa de quadras de multijogador 90 taxa de quadras de Battle Royale 90 taxa de quadras de cerca de zumbi 90 ou seja, o seu dispositivo adaptou, né? no caso aqui do Poco F5 Pro a 90 em todos os aparelhos incrível, então não tinha reparado nesse ponto aqui se entrou agora novo, tá? a gente já sabe que ele consegue chegar a 90 FPS vamos entrar aqui no zumbi ver se está tudo ligado está tudo ligado perfect beleza, está tudo ligadinho não tem por que a gente fazer configuração aqui vamos no modo zumbi vamos iniciar para a gente ver vamos ligar um pouquinho o somzinho aqui para ficar um pouquinho mais emocionante pessoal, não esquece, hein? curte esse vídeo demais, galera comenta aí embaixo nem se for um salve um oi, um até logo um gostei, não gostei comenta aí que ajuda demais o comentário dá para a gente colocar ah, o mapa tem que ser abaixado olha só que eu já joguei esse jogo aqui o modo, tá? e tem que abaixar o mapa então vamos baixar o mapa aqui e aí a gente já volta para mostrar para vocês não precisava nem travar o vídeo, galera 700 MB abaixou em 2 segundos não precisava nem nem parar mas vamos lá vamos preencher o esquadrão aqui aconteceu um erro aqui não sei o que aconteceu vamos ver agora sim, galera não estava achando o oponente começou olha só vamos ver 90 FPS como vocês estão vendo bem bacana galera, isso aqui acho que é a terceira vez que eu estou jogando isso aqui, tá? ou não? sou bom e nem sei jogar isso aqui não, cara mas vamos lá sei que tem que ficar pegando dinheiro, né? acho que eu tenho quinhentão aqui, não tem? para comprar aí e matando zumbi, né? acho que eu joguei isso aqui no outros caraca, estou jogando acho que vou ter que colocar a cabeça ali para olhar, olha só está muito ruim aqui sinto falta dos botões muito tempo com o F4 GT isso aqui eu vou ganhando dinheiro, né? e vou abrindo ali as partes avançando posso comprar uma pistolinha aqui recarregamento e eu tenho que fechar a janela também para eles não entrarem, né? construindo, ó então está mostrando aí que está rodando a 90, né galera? será que eu já tenho dinheiro para abrir aqui? aqui eu não tenho ainda, né? nada, nada, nada vamos continuar aqui é mais complicado ainda, hein? caraca não tenho money uma 12 aqui bom, se tivesse mais gente, né? ah, eles vão descer tudo lá pelo pela escada, né? sabe que tem como fechar ali? bom, que é facinho, né? qualquer tirinho já mata acho que assim é melhor quando eu economizo bala, né? vai ser legal jogar com mais gente aqui, né? cadê a janela? aí, bom, eu ganhei moedinha 2 mil já vamos começar a dar para ver então o que está rodando aqui a 90 quadros principalmente no modo zumbi e eu posso estar enganado mas eu não tinha visto aquela opção ainda aberta, tá? que falava a respeito dos dos 90 quadros lá eu comento aí embaixo se é a opção nova que abriu, né? teve alguma atualização porque você viu que o jogo até atualizou também no começo ali e fica mais seguro matar eles, né? você está vindo um aqui atrás o cara é lerdo mas ele vem muito, cara ele é lerdo vou sair daqui que eu estou me lascando reparo da arma bem divertido bem legal jogar esse modo, né? o pessoal gosta bastante aí principalmente no Black Ops, né? vai vir uma nova horda aí que a gente já consegue abrir aqui já, né? olha que da hora, hein? opa acho que eu não estou preparado para enfrentar essa parte ainda não devia ter me fortalecido mais chefão aqui no meio ah! sabia que eu ia morrer para os caras galera, então esse foi o vídeo do Call of Duty Black Ops versão zumbi no modo zumbi 90 quadros por segundo top demais temperatura excelente 35 graus tamo junto um abraço, pessoal fica com Deus e valeu!